Olá pessoal, estamos hoje aqui na nossa base com o pesquisador Alejandro Gonzales. Ele é doutorando, né? Sou doutorado, né? Ele é doutorando, né? Da USP, campus de Piracicaba. Ele veio aqui coletar amostras do lenho de cedrela fíciles, né? Ao longo aqui da nossa propriedade. Alejandro, qual o objetivo do seu trabalho? Eu trabalho principalmente na análise dinâmica de crescimento do cedrela daqui da região litorânea de São Paulo, da Mata Atlântica, da floresta ambrofiladense. A ideia é coletar amostras do lenho de diferentes tipos de árvores, de diferentes tipos de DAP e analisar o crescimento e como essa variação ambiental do último, mais ou menos, último século. Porque essa região, vocês sabem, uma mais explorada daqui da América do Sul, uma floresta hot spot. A ideia é avaliar como foi, comparando primeiro a parte ecológica das árvores, das populações do limite norte do Campo de Jordão até, mais ou menos, petal. Muito bacana. Ainda mais agora que o clima está mudando, né? Está mudando e analisar essa avaliação do clima, do clima passado, como tem afetado as árvores. Muito bacana. Bom, para o pessoal que segue a gente, vamos fazer uma demonstração. Como é que você, a gente vai ficar filmando aqui, como que a gente retira uma amostra do lenho para avaliar os anéis de crescimento, a idade da planta desse indivíduo ainda jovem de cedro. Vamos lá então, manda um abraço aí, Alejandro. Essa é uma ferramenta que se chama Sonda de Presler. Ele pega uma amostra do lenho não destrutivo e embacia uma não destrutiva. Depois a gente, com uma cavilha de madeira, vamos tampar um buraco para evitar qualquer problema de dano de praga, inseto. Legal, muito bom. Então, Furar as árvores. Pegar uma amostra do lenho desde a medula, né? É, da corteza, ou seja, da casca, ele pega da casca, pega a medula e pega outra outra casca. São duas amostras, mais uma. São duas amostras para furar as árvores. Para pegar a maior representatividade. Vamos ver o que vai sair daí. Ah, já trouxe. Pegamos aqui umas parinhas. Pegamos e coletamos. Aqui tem uma amostra do lenho, de casca a casca, aqui tem a medula. E a partir de uma amostra dessa, a gente consegue inferir muitas coisas em relação à história dessa... Essa é a ideia, pegar a história ambiental, reconstruir a história ambiental dessa floresta. O legal dessa espécie, que é uma espécie bem indicadora, porque essa espécie marca nem de crescimento. Essa espécie marca, principalmente, pela sensibilidade do clima durante o ano. Na época de seca, que mais ou menos fecha o crescimento. E pela fenologia, começa a perder as folhas para o crescimento. Na época de seca, mais ou menos setembro, outubro, novembro, ele começa as novas folhas, a renovação foliar. E aí, inicia novamente o crescimento da madeira. E essa marcação, se vê refletida na anatomia da madeira das árvores, através das células. E fica um anel de crescimento certinho. E essa anel de crescimento varia o ano, após ano, especificamente da condição ambiental desse ano. E assim a gente pode ver essa reconstrução ambiental e como vai vir no clima. Muito bacana, muito legal. Pô, Alejandro, muito obrigado aí. Obrigado eu, cara. Obrigado, meu Rodrigo. Valeu aí pelas explicações e até a próxima semana.